Boa tarde pessoal, sexta-feira mais uma épica, vamos aí, fiz um time aí pra evitar fugas Às vezes eles ficam trocando, às vezes eles dão umas trocadas aí, esse pescoço dão, tá aqui do Brachiosauro Queria mandar um salve aí pro meu clã aí, o Jurassic BR, tem um grupo aí agora do WhatsApp aí E aí o Jurassic World Brothers, galera lá, figura pra caramba Eu vou começar com o Gustavo, o Gustavo Fica fodido do mal lá do Burundi, desceu sarrafo nesses bichos aí Já falei em outros vídeos da história do Gustavo, né, é um trocadilão lá do Burundi Que na Guerra Civil comeu um monte de cadáver, ele pegou o gosto, então já matou mais de 300 pessoas E ele é enorme, ele come hipopótamo, ele come gnu, o gnu é, a cabeça dele é maior que o gnu Pesa uma tonelada e eles dão tiro de bazuca não, né, de escopeta e nada penetra o couro do bicho E eles tentam pegar a armadilha e o bicho não morre Gosta, velho, dando pau no crocadilão no pescoço do bicho Pode errar, né, pode errar Pode errar Pode errar, que não adianta, que aqui é o Gustavo Gustavo Perdeu nem minha vida Isso que eles deram uma nerfada no Gustavo, né, antes ele tirava 33% enquanto o ataque do mineiro para 25% Fantanagem com o Gustavo Paralisa o bichão, 7 mil de vidro, misericórdia Ele também vivia, né Rio de Janeiro, Gustavo Ele não morre Tentam matar o bicho, ele não morre É de Adamantio É de Adamantio Battle of the Big Rock O filhotinho do Nasut O molossauro dá uma lentada, levanta ele, só solta ele que queimou, queimou no fogo, né Ou seja, queimou o filhotinho, ele não saiu com nenhum arranhão O molossauro é quase o tamanho da Rex É quase o tamanho da Do tiranossauro lá, 12 metros Dá uma dentada no bicho e ele não morre Nem sangra Nem sangra, é queimado, fica vivindo assim O bebê, a gente brinca no grupo lá De Adamantio Próxima brincadeira do jogo aqui, devia ser de Fazer, fazer o bebê, o bebê nas ulceráticos Sem ele, todo forte 90% de proteção Toda porrada, ele não morre Proteção até anti, anti-quebrado, tipo Anti-Tor Está a ver, ele não morre Ele está inteiro, já levou dois, pesco surdo e ainda está cheio de vida Tudo bem Vixe, sozinho. Que fita, velho. Eu não gosto, velho. Meu bichão toma porrada e fica intacto. Meu Deus, eu não gosto, velho. Imortal. Toma, seus pescoçudos. Leviatã. Aqui é o Leviatã. Tá aí, galerinha, mais um crime. Vamos curtir, comentar, compartilhar. Vamos ver, aqui vai ver essa porcaria. Vem, diplodoco, vem. Vem, diplodoco. Vem em mim, diplodoco. Vem aqui, o sauro. Vem, diplodoco, 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 diplodoco. Boa. 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 É isso aí, galerinha. Abraço. Deus abençoe. Boa,止ou. Boa. Boa,止ou.